Investi no fundo imobiliário mais arriscado da Bolsa de Valores e me dei mal. Eu fiz um vídeo aqui mostrando que eu havia perdido muito dinheiro com as minhas ações da Magazine Luiza. Na verdade eu não perdi, né? Porque você só perde quando você vende. Porém, elas estão lá amargando uma forte desvalorização. E hoje chegou a vez do fundo imobiliário mais arriscado da Bolsa e eu vou te mostrar quanto eu estou tendo de prejuízo nesse fundo imobiliário. Bom, e como aqui no canal é sem enrolação, o fundo imobiliário que eu estou levando o ferro é o Tord11. Vamos direto lá no site Status Invest que eu vou te mostrar a situação desse fundo imobiliário e depois eu vou lá na corretora BTG Pactual, que é por onde eu faço investimentos. Eu vou te mostrar qual é a minha real situação, qual é a minha desvalorização deste fundo imobiliário, quanto eu já investi e se eu fosse vender ele hoje, quanto eu amargaria de prejuízo. E se você já é um inscrito raiz, já chega com aquela voadora no like porque você sabe que o conteúdo aqui é top, né? Se você não é inscrito ainda, assiste esse vídeo até o final caso você goste. Não se esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui também sobre o que você achou do vídeo de hoje, beleza? E não se esquece de assistir os outros vídeos que eu vou deixando aqui no card e também no final, na tela final desse vídeo. Beleza, estou aqui no site Status Invest e na minha tela Tord11, Tordesilha Fundo de Investimentos Imobiliário. A última cotação desse fundo, ele foi negociado a R$3,99. Nas últimas 52 semanas, o preço mais baixo da cota desse fundo chegou a R$3,92 e a máxima chegou em R$9,36. Olha só, o dividend yield desse fundo nos últimos 12 meses está em 20,46%. Olha só, enquanto a Seric está em 13,75%, esse fundo deu um dividendo de 20%, foi os últimos dividendos dos últimos 12 meses. E a valorização da cota desse fundo, olha só, ele está perdendo 55,67% do seu valor. Meu Deus, olha só que queda, galera. Uma queda muito acentuada. Vou colocar aqui nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, olha só, a cotação saiu aqui de R$9,99 para R$3,99. Essa é a real situação do Tord11, Tordesilha. Vou descer mais um pouquinho aqui. Olha só, o patrimônio desse fundo está em R$488 milhões. Olha só, dividindo aí por cota, isso significa que cada cota desse fundo representa um patrimônio de R$13,94, ou seja, ele está sendo negociado a 0,29 da cota, ou seja, para cada R$1 desse fundo, você vai estar pagando R$0,29. Mas calma que isso não é uma recomendação de compra, calma que você já vai ver por que é que esse fundo está assim tão descontado, quase de graça. Olha só, esse fundo, ele possui hoje 109 mil cotistas. É muita gente que negocia aí o Tord11. A liquidez diária média desse fundo é de R$479 mil. É uma negociação muito alta, aí rola muito, gira muito dinheiro aí nesse fundo imobiliário. Tanta gente comprando quanto pessoas vendendo, beleza? Vou descer aqui. O último rendimento foi de 0,05 centavos. Esse fundo, ele não pagou o rendimento no mês de março. Os rendimentos referentes ao mês de fevereiro não foram pagos. Olha só, em agosto também do ano passado, aconteceu isso, agosto de 2022, aconteceu isso. E agora em março, eles também não distribuíram dividendos. Por isso, o mercado derrubou aí o valor da cota desse fundo imobiliário. Porque ele está tendo muita inadimplência aí, os CRIs que esse fundo investe, as empresas não estão pagando, não estão honrando com os compromissos. E por isso, o fundo imobiliário está sofrendo bastante aí na sua cotação. Será que vale a pena manter esse fundo? Olha só, o que eu tenho lá em cota, eu vou manter. Já já vou te mostrar quantas cotas eu tenho e quanto eu estou amargando de prejuízos. Eu vou manter essa cota, vou fazer igual o Magazine Luiza. Ou ele vira pó, ou quem sabe um dia ele volta, né? Eu não estou comprando mais, não estou tentando reduzir o meu preço médio. Mas também eu não vou me desfazer aqui desse fundo imobiliário. Então, como vocês viram, é um fundo que é bem grande, tem mais de 100 mil cotistas aí, o Tordesilha. Agora eu vou lá na minha corretora BTG, que é onde esses fundos estão, onde as cotas desses fundos estão. E eu vou te mostrar qual é a minha real situação lá, quanto eu tenho de prejuízo. Meu Deus, Gilberto, quanto você tem de prejuízo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para te mostrar aqui no site Status Invest. E olha só, esse fundo ele cresceu bastante o patrimônio. Ele foi lançado lá em dezembro de 2019 com 19 milhões, né? No ano de 2019 com 19 milhões. E hoje ele tem, como eu falei, mais de quase 500 milhões aí o patrimônio desse fundo imobiliário. Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante aqui para eu te passar. Eu acredito que não. Só a questão dos dividendos, como eu falei, que eles não pagaram dividendos no mês de março. Dividendo referente ao mês de fevereiro. Não sabemos se agora em abril vai ser pago. Eu não olhei aqui ainda o resultado aqui, se eles lançaram aqui, que vão pagar agora ou não. Mas é isso aí. Esse fundo ele está amargando esse prejuízo aí. Ele está amargando aí. Muitas pessoas, muitas empresas não estão honrando com os compromissos. E esse fundo ele está aí segurando caixa, segundo o relatório que eles lançaram, que eles disponibilizaram. Eles estão segurando caixas e por isso eles não distribuíram dividendos em março, dividendos de fevereiro. Como eles não são obrigados a distribuir dividendos todos os meses, então eles sim podem fazer isso. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos lucros a cada seis meses. Não é obrigado dividir todos os meses. É bom você que investe em fundo imobiliário, é bom você saber disso para evitar surpresas. Então por isso o fundo imobiliário Tordesilha resolveu não distribuir dividendos no mês de março. Beleza? Agora eu vou lá na corretora BTG Pactual que eu vou te mostrar o meu prejuízo nesse fundo imobiliário. Beleza, eu já estou aqui na minha conta de investimentos do BTG Pactual na minha tela Tord11. Olha só, eu tenho aqui um total de 436 cotas de Tord11. Eu tenho um valor total investido de R$ 3.662,40. O meu preço médio em Tord11 é R$ 8,40. Olha só, ele está sendo negociado a R$ 4,00. Ou seja, uma desvalorização de 52,38%. Meu Deus! Isso está me gerando um prejuízo de R$ 1.918,40. Ou seja, caso eu vendesse as minhas 436 cotas de Tord11 hoje, eu teria R$ 1.744,00. Ou seja, eu investi R$ 3.600,00 e pegaria apenas R$ 1.718,00 de prejuízo. E aí, você imaginava que seria um valor tão expressivo? Eu sabia que esse fundo era arriscado. Mesmo assim, eu resolvi colocar aí uma parte dos meus investimentos aí para aproveitar os dividendos gordos. Porém, olha só o que foi que deu. Então, é muito complicado. Você precisa entender aonde você coloca o seu dinheiro para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu investi aqui sabendo dos riscos. Eu não esperava que acontecesse isso, mas infelizmente aconteceu. E a gente vai aguardar aqui. Como eu falei, eu não estou aportando mais em Tord11, mas também eu não vou aí realizar esse prejuízo. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. O que você faria? Comprava mais para tentar baixar esse preço médio? Manteria aqui e aguardaria o que vai acontecer? Ou venderia e realizaria o prejuízo e pegava esses R$ 1.700,00 aqui e aportava em um outro investimento? Deixa aí embaixo a sua opinião, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E hoje, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, seja bem-vindo aqui ao canal. Forte abraço, beijo no coração e falou! Tchau!